Tá chegando a hora aqui que você vai fazer a sua compra internacional no Aliexpress pagando maior taxa, gente. Tá chegando a hora aí de ser implementada aí a taxa de 20% referente ao imposto federal. O Aliexpress, inclusive, aí já avisa aqui pra você, última chance pra você comprar com a taxa reduzida, né? Você vai conseguir comprar com ICMS naquelas compras de até 50 dólares até o dia 26 de julho, às 11 horas e 59 minutos, né? Então, se preparem, vocês que querem comprar algo antes dessa data, aproveitem, porque a partir do dia 27, a tendência é que o Aliexpress, na virada do dia, já implemente aí a taxa federal em cima daqueles produtos de até 50 dólares, né? Pra quem não sabe, vai ter 20% de imposto federal e após esses 20%, né, ser acrescido aí no produto que você vai comprar, no valor, vai ter o ICMS, que vai gerar aí uma taxa arredondando aí cerca de quase 45%, vou mostrar pra vocês aqui no decorrer do vídeo, mas tem uma boa notícia entre aspas, né, gente? Porque a taxa referente aos produtos acima de 50 dólares dentro do remesso com fome, ela vai sofrer uma modificação. Então, se você quer comprar aquele produto no Aliexpress que ultrapasse 50 dólares, principalmente se passar pouca coisa de 50 dólares, 55, 60 dólares, então provavelmente é até melhor você aguardar pra que essa implementação dessa taxa aconteça a partir do dia 27, porque eu vou mostrar pra você que vai ter uma diminuição no valor da taxa para aqueles produtos acima de 50 dólares. É uma diminuição, não é uma baixa, gente. É um agrado que o governo deu, mas que, no fundo, a gente sabe que não vai resolver praticamente nada, né? Vai ajudar aquelas pessoas que querem comprar aqueles produtos que ultrapassem um pouco aí, né, a margem de 50 dólares. Então, aqui já a página do Aliexpress, essa página aqui é bem legal, galera. Você pode comprar até três produtos, adicionar o carrinho, mesmo que ele fique abaixo de R$99, né, que é o valor mínimo pra você ter o frete grátis. O Aliexpress vai juntar os seus pedidos e vai fazer o envio gratuitamente. Então, essa página aqui tem vários produtos, você pode escolher, como eu falei pra você, não é necessário que os seus produtos atinjam R$99, você vai conseguir comprar. Mesmo que dê R$50, R$70, juntou três produtos no carrinho, você vai conseguir comprar com frete graça. O link dessa página eu vou deixar na descrição pra você aproveitar. Lembrando, até o dia 26, às 11 horas e 59 minutos, vai ter apenas o ICMS. Passou desse dia, já vai ter 20% além em cima desses produtos. Outra página legal pra você adquirir produtos é o Super Oferta, gente. Aqui também tem vários produtos que geralmente você não encontra no anúncio normal. Então, aqui você vai conseguir comprar vários produtos, né, você não consegue comprar apenas um. Por exemplo, esse produto aqui é R$56, porém, como não ultrapassa os R$99, você vai ter que pagar o frete de cerca de R$24, mas você pode adicionar dois. E adicionando dois, você vai conseguir ter o frete grátis nesse produto, né. E assim, sucessivamente, tem vários produtos aqui com preços bacana pra você adquirir, né. Mais uma página bacana, essa aqui, ó, Big Safe. São marcas genuínas, né, ó, como vocês podem ver, Oral-B, DJI, Xiaomi, Huawei, Philips, Lego, entre várias outras marcas, né. Também a Basel anuncia bastante aqui. São produtos com marcas certificadas e que você vai conseguir comprar sempre com o melhor preço. Porque o Alexpress baixa a comissão dela pra poder, o vendedor, vender mais produtos, mais barato pra você, né. Lembrando, esses itens aqui, a grande maioria ultrapassa aí os R$50. Então, muitas vezes, por exemplo, esse aparelho aqui, não vale a pena comprar dentro do remessa conforme, porque realmente fica inviável. Mas, por exemplo, esse smartwatch aqui, com desconto moedas, que muitas vezes nós conseguimos aumentar lá com o nosso boot, você consegue comprar ele abaixo de R$50. Então, vale muito a pena. Mais um item aqui, ó, o fone da QCY também, abaixo de R$50. Dá pra você comprar mais tranquilo. E outra página também bacana, que você pode adquirir os produtos. Essa aqui não vai interferir com relação à taxação de 20%, porque já são produtos já com estoque nacional. Esses produtos aqui já estão no Brasil e você não vai ter nenhum problema. E você me pergunta, Leandro, mas o que que vai mudar, galera? Vamos lá. Informando o seguinte, ó. De acordo com a nova regulamentação tributária brasileira para compras de produtos internacionais, todas as remessas que chegarem ao Brasil a partir do dia 1º de agosto deverão estar em conformidade com as novas regras de taxação. Assim, tendo em vista o prazo necessário para ajuste das declarações de importação, todos os pedidos de compra efetuados no AliExpress a partir do dia 27, galera, 27 de julho, né, irão completar as novas regras tributárias. O que que é isso, gente? Então, a partir do dia 27, para que o AliExpress não tenha aquele problema de vender esses itens só com ICMS até o dia 31 de julho, e quando o produto chegar no Brasil sofrer uma segunda taxação, então o AliExpress já está aí, né, tomando os devidos cuidados para que isso não aconteça. Então, está limitando a venda aí somente com ICMS até o dia 26. Então, você comprou até o dia 26, até o último horário aí, 11 horas e 59 minutos, você vai pagar somente o ICMS. O AliExpress vai fazer uma mega tarefa aí, né, uma mega distribuição desses produtos para que eles cheguem no Brasil e a tempo da Receita Federal receber a diz, né, as informações do seu pacote, fazer a fiscalização e liberar o seu pacote sem a necessidade de pagar os 20% extra, né. Aqui, como vocês podem ver, ó, vai funcionar da seguinte forma. A partir do dia 27 de julho, ó, os produtos abaixo de 50 dólares terão o novo imposto de importação, que é de 20% mais o ICMS, totalizando aqui, galera, o resumo, 44% vírgula alguma coisa, então eles arredondaram aqui 44% de imposto no total para os seus produtos. Aqui ele dá um exemplo, ó, o valor 100 reais antes do imposto federal, ó, você comprava 100 reais, você pagava 17% do ICMS que totalizava aqui 20 reais e 48 centavos, então você comprava 100 reais e você pagaria no total 120 reais e 48 centavos. A partir do dia 27, você vai pagar 100 reais, lembrando que esse produto aqui, no caso, com frete graça, né, porque se tiver o valor do frete vai incidir também em cima desse valor. Então 100 reais mais 20%, como vocês podem ver aqui, ó, 20% de imposto de importação já vai 20 reais. 120, né, totalizando aqui, ó, 100 reais mais 20, então 120 mais 17%. 17% em cima de 120 dá 24,48, 58%, melhor falando. Então, no total aqui, gente, ó, 144,58 reais, uma compra que era para ser apenas 100 reais, no total vai ficar 44,58 reais mais caro, né, no caso aqui já juntando o ICMS com o imposto federal. Vamos lá para as compras acima de 50 dólares, como que vai ficar, galera? Olha só, a Aliexpress também mandou aí as informações no geral para a gente. Para as remessas de produtos acima de 50 dólares, até 3 mil, né, de 50 até 3 mil dólares, a alíquota de imposto de importação será mantida em 60% sobre o valor da remessa, como já é hoje, é 60%. Porém, a nova regulamentação prevê uma dedução de 20 dólares sobre o valor do imposto de importação, o que torna o impacto do tributo proporcional ao valor da compra. O ICMS continua aplicável para essas remessas. Então, o ICMS vai acabar incidindo também, mesmo com esse desconto, vai ter os 17% do ICMS. Aqui o Aliexpress nos dá um exemplo para vocês entenderem melhor, galera. Vamos lá, esse produto aqui, ó, 330 reais, né, na cotação, gente, referente a esse valor aqui é em torno de 60 dólares, na cotação de 5,50. Então, 60 dólares fazendo a cotação aqui em 5,50 dá 330, então ultrapassa os 50 dólares. Então, como que vai funcionar, né, tem muita gente aí confundindo que vai pagar referente até 50 dólares e o restante que passar é que vai entrar na nova modalidade, mas não é, gente. Passou de 50 dólares, começa a valer essa nova medida aqui. Como que a gente paga hoje, né? No caso, ninguém paga porque fica muito caro, praticamente. 330 na plataforma, mais 60% do imposto de importação dá 198, ou seja, 60% em cima de 330 dá 198 reais. Não tem dedução nenhuma hoje, né, ainda, até o dia 26 não tem. E mais o ICMS. O que é que é o ICMS, gente? soma o valor do produto com o valor do imposto federal, né, e coloca 17%, que dá 118 reais e 13 centavos. E o valor total, somando todos os impostos com o valor do produto, 636 e 13 centavos. Como que vai ficar a partir do dia 27 na plataforma? Então, é por isso que eu falo, se você quer comprar um produto, assim, pouco acima de 50 dólares, então é interessante, às vezes, até você aguardar para o dia 27. A mesma informação aqui, gente, ó, 330 reais, mais o imposto federal, que é 198. Porém, lembre-se aqui, ó, que agora passou o valor, né, da importação de 50 dólares, vai ter o imposto federal, e desse imposto federal, nós vamos tirar 20 dólares sobre esse valor, né, do imposto de importação, ou seja, gente, 198 reais, né, referente ao imposto de importação, e 20 dólares de 198 reais, né, lembrando que é a cotação de 5,50. Então, 5,50, né, 20 dólares vai dar 110 reais, ou seja, tirou aqui, ó, de 198 reais, tirou 110 reais, que é referente aos 20 dólares, né, que é a dedução, exatamente a dedução de 20 dólares. Aí ficou 88 reais do imposto de importação, então é como se você pagasse 330 mais o imposto federal, que ficou 88 graças a essa dedução aqui de 20 dólares. Então, quanto maior o valor do seu produto, menor vai ser o impacto, né, então quanto mais próximo de 50, maior o impacto. Ou seja, 330 com 88 reais, né, se somando esse valor, mais 17%, que vai dar 85 reais e 61 centavos. O valor total vai ficar 513 reais e 61 centavos. Então, vocês vejam aqui que dá uma diferença até legal, cerca aí de 133 reais de diferença com essa dedução. Ah, é uma migalha que o governo quer dar, né, tá tirando com uma e dando com a outra, muita gente sabe aí que não vai ter um grande efeito no total, mas pra quem quer comprar aquele produto dentro do remessa conforme, já sem aquele risco do seu produto chegar e ser taxado em um valor muito maior, então muitas vezes é até interessante você aguardar, né. Mas mesmo assim, ó, o valor normal é 330 e o valor aqui total, 513. Ou seja, quase 200 reais de imposto, o que torna aí, gente, eu acredito que mais de 50% de imposto em cima desse produto no total, né. Pela minha cálcula aqui, né, de cabeça, ainda dá um imposto muito alto, mais de 50%. Em nenhum lugar do mundo você vai encontrar um imposto de importação dessa forma que está acontecendo aqui no Brasil. Então aproveitem, você que quer comprar até 50 dólares, vou deixar os links das principais páginas de promoção do AliExpress na descrição, certo? Lembrando que também tem o nosso bolso de desconto aí, né, que aumenta o desconto moedas nas suas compras no AliExpress. Então isso aí vai fazer um grande efeito, principalmente quando começar essa nova taxação, né. Então vou deixar os links tudo na descrição pra vocês aproveitem, né, até o dia 26 você vai conseguir comprar com esse imposto reduzido. Ficamos por aqui, aguardo, claro, todos vocês em um próximo vídeo, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho